Porque é uma final europeia, nós temos 64 atletas masculinos e 32 atletas femininos. Temos cá os melhores atletas da Europa a competirem e vamos premiar os melhores atletas de 6 a 9 do Pro Junior e de 10 a 11 o de longboard. Estamos com uma equipa fantástica, a equipa de organização do evento e todo o staff. Só temos que agradecer a toda a gente que está aqui a trabalhar no evento, inclusivamente a WSL, Câmara Municipal de Espinho e a organização do evento. Estamos a fazer tudo em conjunto e só com estas três forças unidas conseguimos fazer o evento que foi adiado no dia 11 de março. No dia 1 de março tínhamos tudo preparado para de 28 a 5 de abril, 28 de março a 5 de abril, termos aqui um grande evento. Mas, como a sorte protege os audazes, temos altas ondas, inacreditável. Em termos de fundos, podemos mostrar o melhor de espinho ou espinho normal, não é? Que é o Espinho Surf Designation. Foi muito complicado devido às normas do Covid. Nós temos um plano de contingência gigante. Como podem ver, temos uma área gigante de evento, em que só podem estar dentro do evento os atletas quando têm o IT da prova, para levantar a líquera e perem para dentro d'água. E depois podem pousar a líquera, levar a prensa e voem logo embora. E temos finalmente o evento, estamos a mostrar o evento para o mundo. Soube mesmo agora que tivemos, é a primeira vez que estamos a ter o live streaming, o que é muito importante para nós, para mostrar a nossa onda e o nosso campeonato ao mundo. Não só com os highlights, mas com um directo durante todo o dia, e a passar os anúncios de espinho para todo o mundo. Sim, é incrível de ser capaz de competir nesses tipos de lugares. O objetivo é surfar bem e divertir, mas sim, eu gostava de ganhar, mas pelo menos fazer o mesmo dar uma chance. E espinho hoje está protegido pela sorte toda, porque estamos a ter um tempo espetacular, umas ondas inacreditáveis, e estamos a mostrar para o mundo o que valemos e a nossa capacidade e a nossa promoção está ao rumo. E aí